Música Uma manhã de domingo que une diversão e conhecimento científico. Este é o Domingo no Lago Especial Ciências. Nós conferimos alguns momentos deste evento promovido pela Casa do Lago em parceria com o Museu Exploratório de Ciências Unicamp. Música Na sala multiuso, muita expectativa para o show do Mágico Bride. Quatro, três, dois, um. Aqui tem um show diferente, especialmente montado para crianças, para adultos. É um show que vai surpreender a todos, porque tem mágicas inéditas. Um show inspirado no estilo Las Vegas, um estilo de circo, com muito brilho, muita luz, com mágicas de flash rápido, coisas totalmente diferentes. Tem o site que é www.magicobride.com e o telefone 19 99253 3730. Música Economia de água e prevenção da dengue foram temas da peça de teatro conduzida pela Trupe Tote. O nosso meio de criação vai de cada ator mesmo, não tem um texto específico. A gente vai criando, vai experimentando, aí, ah, isso ficou legal, isso ficou legal. E aí vai trazendo, aí vai procurando figurino para ir colocando, né? Vai, assim, é uma criação mesmo de cada ator. A plateia também traz alguma coisa para a gente, né? E aí, como é criança também, então às vezes a gente tem que ter um joguinho de cintura para interagir com eles, então sempre rola. O diretor é o Hugo Vidal, né, é o Facebook dele, né, o Hugo Vidal. Temos também no YouTube várias peças que a gente faz, pode colocar Trupe Trote no YouTube, tem várias peças que vocês podem ver. Amanhã de domingo, também trouxe o Caminhão de Ciências Oficina Desafio, projeto desenvolvido pelo Museu Exploratório de Ciências Unicamp. Vários materiais e ferramentas proporcionam ao público a criação de soluções de problemas enfrentados pela sociedade. Antônio Marcos Moura, diretor da Casa do Lago, falou sobre o tema do evento e a necessidade de ampliação do espaço. A gente acabou fazendo uma parceria com o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp para poder trazer também um pouco de entretenimento e um pouco de conhecimento também, né? Um pouco mais de ciências aí para as crianças e para quem quiser também. A gente sempre fica preocupado porque, por conta do espaço realmente não ser tão grande assim e as pessoas às vezes acabam não conseguindo ou participarem ou assistirem os espetáculos, né? Então, assim, a ideia de que a gente possa um dia ampliar esse espaço para que a gente possa atender a toda a comunidade, tanto interna quanto externa à universidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto